Você sabia que a Warner está com o plano de lançar uma série do Lanterna Verde? O responsável seria o mesmo do universo do Arqueiro Verde. Mas após o cancelamento de Batgirl, que tomou proporções enormes, nada mais é garantido. Muita gente dizendo que o projeto do Lanterna Verde também deve ser cancelado, mas ainda nada oficial. Qual ator você escolheria para o papel principal? Você sabia que em Pantera Negra, o ator Michael B. Jordan conta que para se manter no personagem, ele evitava ficar junto e fazer amizade com os outros atores? Mesmo fora das filmagens. Isso foi para manter o sentimento de conflito com os outros personagens. Você sabia que em X-Men Evolution, o Spike foi criado especialmente para a série? A série não deu apenas novas origens para alguns heróis, como também trouxe novos personagens. Como o Spike, que não existia nos quadrinhos ou nos filmes. E acabou se tornando um dos principais mutantes da série. Você sabia que em Homem-Aranha Sem Volta para Casa, o ator que fez o Doutor Estranho, que é um dos personagens principais do filme, apesar de ter feito um ótimo trabalho, conta que não leu o roteiro inteiro. Seu motivo foi de que ele queria se surpreender com a história, assim como os fãs. Você sabia que em Homem-Aranha 3, o diretor Sam Raimi não ficou feliz com o resultado final, mas achou que poderia organizar melhor a franquia e um quarto filme. Os produtores também pensaram em dividir o filme em duas partes, já que tinha muitos personagens e histórias paralelas. Você sabia que em Flash, na primeira temporada, um dos pontos altos da série foi o mistério de quem era o Flash Reverso. E a produção, para ter certeza de que ninguém iria descobrir sua identidade antes da hora, usou um dublê para fazer o corpo do Flash Reverso, para que as pessoas não percebessem que na verdade era o Doutor Harrison Wells, interpretado por Tom Cavanagh. Você sabia que em Os Incríveis, esse foi o primeiro filme da Pixar a focar nos humanos? Antes de Os Incríveis, os filmes da Pixar tinham sempre personagens principais não humanos, como brinquedos em Toy Story, os peixes em Procurando Nemo, ou monstros em Monstros S.A. O motivo era que na época era muito difícil de criar animações de pessoas de uma forma mais real, então a solução foi de usar outros tipos de criaturas. Você sabia que em Divertidamente, na cena da produção dos sonhos, é feito uma referência ao Steve Jobs, sim, um dos fundadores da Apple, que foi também um dos fundadores da Pixar. O filtro da câmera na cena é chamado de campo de realidade distorcida, que quando Steve Jobs queria convencer sua equipe de que eles poderiam fazer qualquer coisa, era assim que eles chamavam. Você sabia que em Zootopia, a ideia original era para o personagem principal ser Nick, a raposa? Porém, nos testes de audiência, eles viram que o público não se conectou muito bem com o personagem, mas a Julie Hobbs conseguiu os conquistar, então a história mudou. E colocaram Julie como personagem principal. Você sabia que em Animais Fantásticos, o ator Mads Mikkelsen, que substituiu Johnny Depp como Grindelwald, no terceiro filme da franquia dos Animais Fantásticos, diz que Depp pode voltar para a franquia e que ele é um grande ator. Depp saiu do filme após perder o processo em 2020 contra o jornal britânico The Sun, mas depois de sua última vitória na Virgínia, parece que muitas coisas podem mudar. Você sabia que em Irmão Urso, após a Disney ver o sucesso do Rei Leão, eles começaram a investir mais em animações baseadas em animais, e sugeriram usar um cenário norte-americano para se conectar mais com o público? Os artistas da história foram conhecer diversos parques ao redor dos Estados Unidos, para se inspirarem para as animações. Você sabia que em Cobra Kai, o ator William Zabka, que faz o Johnny Lawrence, ficou receoso de voltar para o papel, porque ele não queria novamente ser o cara odiado do filme? Porém, quando viu que a série iria ser um arco de redenção para o Johnny, ele ficou feliz em aceitar. Você sabia que em Guardiões da Galáxia, o ator Vin Diesel contou no tapete vermelho da estreia mundial de Os Guardiões da Galáxia, que ele teve que dizer I am Groot mais de mil vezes, que é tudo que o seu personagem diz durante o filme? Você sabia que a Zoe Saldanha é a única atriz que está em 3 dos 5 filmes que mais faturaram na história? A atriz esteve em Vingadores Guerra Infinita e Ultimato, e também em Avatar, que foi por muito tempo o filme que mais faturou na história, com aproximadamente 2.78 bilhões de dólares.